A justiça eleitoral tem adotado providências para que tenhamos uma eleição, ou seja, o momento da votação com uma certa tranquilidade. Mas o curso da campanha, quanto à segurança, está realmente preocupante e a sociedade tem manifestado a sua preocupação com o fato. Hoje, o jornal O Estado de São Paulo trata deste tema.